Comprar um celular com 128GB bom e barato, que funcione sem nenhum travamento, não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem milhares de smartphones no mercado que não entregam nenhuma eficiência e só fazem você passar raiva. Pensando nisso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores celulares 128GB do mercado atualmente. Selecionamos um bom e barato, 6GB de RAM e até mesmo um por menos de 1.500. E antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de todo o meu coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós selecionamos o Redmi 10C. Se você está em busca de um celular 128GB bom e barato, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Ele é a melhor opção para quem não liga para um desempenho fora da curva. Ele faz o básico bem feito, como mexer no WhatsApp, Instagram e até mesmo acessar o banco virtual. Seu processador é o Snapdragon 680, que tem 4GB de memória RAM e o aparelho conta com uma memória interna de 128GB. Além disso, o smartphone possui uma bateria de 5.000 mAh, que deve durar mais de um dia sem nenhum problema. E a sua tela tem 6,71 polegadas. Só que o seu grande diferencial fica para a sua câmera traseira ultra nítida de 50 megapixels, que oferece fotografias de nível profissional e excelentes gravações de vídeos. O celular é vendido entre R$ 1.147 a R$ 1.288, e o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. Agora, em quarto lugar da nossa lista, temos aqui o Moto G71. Agora, se você está procurando por um celular com 6GB de RAM, essa é a escolha certa. Com um design moderno por dentro e por fora, ele possui uma estrutura curva e bordas arredondadas. Além disso, ele tem suporte ao 5G e o seu processador é o Snapdragon 695, que roda bem qualquer aplicativo de uso cotidiano e também apresenta um desempenho satisfatório na maioria dos jogos. O modelo conta ainda com uma bateria de 5.000 mAh e com carregador de 33 watts, que é capaz de oferecer uma carga relativamente rápida, além da boa autonomia. E para ficar ainda melhor, a sua câmera principal possui 50 megapixels. E a tela do aparelho é AMOLED com resolução Full HD+, garantindo ótimos níveis de contraste, brilho intenso e cores vivas. O produto é vendido entre R$ 2.489 a R$ 2.999. Indo para o terceiro lugar, temos nada mais, nada menos que o Poco M3 Pro. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um celular 128 GB com 5G. Com 6 GB de RAM e o 5G integrado, esse carinha agrada até os usuários mais exigentes. O seu visual é bem diferentão e ele tem uma traseira em plástico com acabamento espelhado. Além disso, o celular possui 128 GB, que garante um amplo armazenamento de aplicativos, fotos e vídeos. E para ficar ainda melhor, ele roda vários jogos sem nenhum travamento e a sua tela conta com 90 Hz de FPS. O M3 Pro é vendido entre R$ 1.678 a R$ 1.898. Mas caso você queira pagar abaixo desse valor, basta clicar no link da descrição. Ocupando o segundo lugar da lista fica o Note 10 S. Se você está procurando por um smartphone com 128 GB até R$ 1.500, essa é a melhor opção. Ele é um celular intermediário com boas especificações. O seu processador é o Helio G95 e ele tem 6 GB de RAM, conseguindo ter um ótimo desempenho até mesmo em jogos mais pesados. A sua tela tem 6,43 polegadas com a tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+. E para ficar ainda melhor, o XS conta com 4 câmeras traseiras, sendo uma principal de 64 MP, uma ultra grande angular de 8 MP e outras duas de 2 MP cada, com lentes macro e de profundidade. Já para as selfies, o smartphone é equipado com um sensor de 13 MP. O item é vendido entre R$ 1.375 a R$ 1.449. Agora em primeiríssimo lugar nós temos a Samsung S20 FE. Sem dúvidas, esse é o melhor celular 128 GB do mercado atualmente. Ele apresenta um conjunto muito interessante, batendo de frente com celulares top de linha, porém com um preço bem mais atrativo. O seu processador é o Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido até 1 TB. Com ele você vai conseguir rodar qualquer aplicativo sem nenhuma dificuldade, até mesmo jogos mais pesados. E para trazer ainda mais usabilidade, o aparelho possui uma tela de 6,5 polegadas, resolução Full HD+, e a tecnologia Super AMOLED, que deixa os elementos nítidos e as cores vivas. Além disso, a sua câmera traseira é tripla, duas câmeras com 12 MP e uma com 8, garantindo fotos bem equilibradas e sem ruídos perceptíveis. Outro ponto positivo do S20 fica para a câmera frontal de 32 MP. O celular é vendido entre R$ 2.812 a R$ 2.935, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses celulares você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com o seu amigo ou amiga que está querendo comprar um celular com 128 GB de armazenamento. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!